Fala galera ligada na BVGTV, quem fala com vocês é o Ronald e no vídeo de hoje estamos aqui para mais um episódio do Fórmula 1 2021 Estamos indo agora para o episódio 8 do modo carreira, já nem me lembro mais E esse episódio aqui vai ser um pouquinho diferente, eu vou estar comentando ao vivo durante a corrida Ou seja, eu vou ter que me concentrar muito e por isso se calhar não vai ser tão comentado como os outros vídeos são Mas espero que vocês gostem Vamos então agora para a corrida aqui na Áustria Red Bull Ring, quinta etapa do campeonato E bora lá, quando começar a volta de classificação aqui, eu volto com vocês Vamos lá, até já Bom galera, voltamos aqui para a classificação, Rio vai ser uma classificação bem difícil, vai ser sob chuva Não estou nem um pouco preparado para isso Mas pronto, vamos ver o que vai ser disso Bora lá Vamos lá Já começamos um pouco mal Vamos ver o que a gente tem que fazer O que a gente tem que fazer Olha, foi melhor do que eu estava à espera Foi a primeira volta que eu dei ainda no jogo hoje Então, nossa, bem melhor do que eu estava esperando Mas vamos ver como é que vai ser agora a corrida Não tinha esperança de nenhuma passo para essa classificação Para ser honesto com vocês, estava esperando lá ganhar em último Mas, olha E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 P9 Então bora lá, quando a coisa começar aqui eu volto com vocês Até já Então, bora lá para a largada pessoal Então, bora lá, quando a coisa começar aqui eu vou fazer Conseguimos passar ali as McLaren Agora vamos ver se a gente segue a segurar Está indo aqui o Ricardo por dentro Agora vou mergulhar por dentro Conseguimos fazer a manobra É isso P5 Conseguimos ganhar 4 posições Ainda estamos sob o ataque Ainda estamos sob o ataque Do McLaren e do Norris agora Ele e a frente estão a brigar também O Peres e o Bottas De novo, está aqui o Norris para cima da gente Vamos ver se a gente consegue segurar essa posição Boa Primeira volta bem difícil Bem difícil comentar e correr ao mesmo tempo Mas vamos lá Ops Aqui é uma escapada Vamos lá pessoal Primeira volta já foi Quando tiver mais ação aqui eu volto com vocês Até já Por dentro aqui dos dois Vemos um pouquinho mais tarde do que dava O Peres agora está por fora Vemos mais tarde Gostamos um pouquinho mais passamos Estamos no pódio agora Vamos ver o que dá para fazer Daqui para frente Parece que está indo bem a corrida Estamos aqui lá do lado com o Peres Não consigo passar Por dentro aqui do Peres Conseguimos passar Espalhamos um pouco Se calhar não foi tão justo assim Mas Vamos lá levar os penais Passamos Agora o Bottas aqui por fora Vamos mergulhar Agora temos o DRS Vamos ver se conseguimos chegar a tempo De fazer alguma coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Agora com o DRS, passando bota, por fora, precisamos passar, e eu acho que nunca mais quero fazer um episódio assim, porque é muito difícil comentar e correr ao mesmo tempo, mas bora lá que tá indo, estamos indo bem. Espero que o som também esteja bom e não esteja pegando muito barulho do volante, bora lá. Parado agora nos boxes, vamos ver como é que vai ser isso, vamos ver se a gente tem que voltar na mesma posição que a gente estava, né? Vamos lá, bora, a parada foi boa, agora vamos sair daqui. Esquentar um pouco o pneu. Vamos lá. 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 Você vai voltar a frente do Hamilton? Você está abrindo com bota, já não estava? Será que a varada foi tão boa que conseguimos passar também o Hamilton que estava lá na frente? Olha, conseguimos passar o Hamilton também. Essa foi boa. Não estava nada de espera dessa. Vamos lá. Vamos lá. Ricardo deve ter salvado agora a nossa segunda posição enquanto eu quase erro, quase bato no muro, quase perco o carro. Mas como o Ricardo passou o Hamilton, agora eu vou aqui e eu tenho que parar de falar. Tenho que parar de falar, senão vou acabar perdendo isso. Vamos lá. Parece que a McLaren está com pneus melhores no final da corrida. Devem ter feito alguma atualização para isso, para os pneus. Porque nem a Mercedes possível segurar. E o Hamilton também não está chegando nele para passar. Então vamos ver se a gente consegue defender aqui. Nossa última posição. Essa foi uma volta, na verdade. O Hamilton está chegando. Vamos deixar o lado de dentro para ele. Boa. Não tom limpo, mas também não tom sujo. Do lado de fora agora para ele. E vamos por dentro. E ele espalha o remdo dentro da passeio. Beleza o remdo dentro da passeio. Beleza carta é bonita 나타� allí. Você tem auto-f Investido? acho que essa foi a corrida mais difícil que eu já fiz aqui nessa série acho que foi uma corrida muito boa, comentada ao vivo ganhamos o piloto do dia boa e é isso, vamos ver agora o resultado oficial, o Verstappen ganhou a corrida ficamos em segundo parece que as atualizações que eu estava falando no último episódio chegaram e fizeram bem pro carro estou um bocado fora de fôlego mas pronto bora lá o carro está bem atualizado agora e conseguimos conseguimos o pod não foi por causa do acidente nem por causa de estratégia, foi mesmo por causa do mérito mesmo então então o carro está bom agora o carro está bom então é isso pessoal, está aí o pod festa do champanhe e agora vamos ver o resultado oficial aqui está aí o resultado oficial e é isso pessoal vamos ver só o campeonato como é que está clássico é só Hamilton tem primeiro Verstappen em segundo Pérez em terceiro estamos em quinto estamos bem à frente do Sainz o que é bom com 51 pontos nossa nosso próximo adversário agora nosso próximo adversário agora é o Bottas então é isso pessoal espero que tenham gostado desse vídeo eu não gostei de fazer mas valeu correu tudo bem então é isso pessoal até a próxima com mais um jogo com mais um vídeo falou automobilismo obrigado a todos que nos acompanharam e até e aí e aí e aí Tchau, tchau.